Está vendo aquela moça? Descubra onde ela está e quem é o pai. Eu quero falar com ele. Meu amor, o David está muito doente. Só se eu der o dinheiro para o tratamento. Eu faço a sua vontade. Eu me caso com o senhor. Eu conheci a moça mais linda desse mundo, assim. Eu estou completamente apaixonado por mim. Eu nunca senti nada parecido. Se eu sonhei com um casamento tão diferente disso, eu sonhei com um casamento por amor. A união para toda a vida deveria ser motivada por um amor verdadeiro entre duas pessoas. O seu irmão. Ele não resistiu. Ele morreu. Você vai ser livre. Você pode e deve ser livre. Faça todos os esforços. Vá até o fim do mundo, se for preciso. Mas traga minha noiva de volta. Esta é a Lyla. Caçar a mulher que você ama, para depois entregá-la ao castigo do patrão. Uma desgraça. E eu vou encontrar a Lyla. Mas não precisa de volta. Eu vou fugir por Lyla. E eu vou salvar ela de Aziz. Como você é a morte. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Você acredita em amor à primeira vista de mim? Eu te amei desde a primeira vez que te vi-la. Como? Isso é possível. Eu não sei. E é justo por isso que eu estou aqui. E eu sinto que você é parte da minha alma. Eu quero casar com você. Ter filhos. A gente ficar velhinha juntos. Eu também. E você vai ter coragem de dizer a Lyla que trabalha para Aziz. E que foi ele que mandou você a Brasilela. Se eu não contar para a Lyla, eu vou estar escondendo a verdade, o que não é bom. Mas se eu conto, ela talvez não confie em mim. Eu vou te proteger de tudo. Ao meu lado. Você não vai sofrer nunca mais. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu quero que você saiba que vamos passar por tudo isso juntos.